E aí Yo, yo, não tenta seguir mais pisar da candida puta, seu verdadeiro louco Ontem fui fazer confusão na esquadra porque eu perder o contor Entre-se, saber que um jovem como você está perdido na masturbação Se te fecharam o site XXX, você vai ser o primeiro a fazer a manifestação Eu sou um psicopata lírico, tenho coragem de matar a pessoa que já morreu Sempre que meu pastor posta uma nova foto, não vê se o Lúcio vai dar a comentagem Essa fodeu Eu... Yo, fui expulso da igreja porque naquela idade até eu já não rezo Sempre que eu estiver mais chorar, fico tenso É maluco Esse mal é tipo prova, só to ainda te respondei Falaste que você veste o oceano atlântico mormão Todos os estilistas que entendem de suegue estão te procurando pra te bater A tua presença aqui na liga não muda nada Engordaste a fez, tu fez totalmente organizada Eu sou a essência da revolução da Superliga Você é a pera dupla de parte da temporada Eu sou uma inspiração pra tua geração Se hoje entraste no movimento é porque antes viste a minha consistência na televisão A forma como aniquilo, mato, torturo e bons adversários vos causa trauma Nunca entendeste, deixaste, por isso é que não entendes nenhuma dama